Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, mais um momento gostoso quando posso encontrar vocês aqui no Cabeça Pra Cima poder estar aí com você na sua casa falando desses temas bacanias, né? que ajudam a gente no nosso dia a dia muito bom ter você com a gente, ter a sua companhia e lembrando que você pode nos acompanhar tanto pela Rede Boas Novas de televisão quanto pela internet no site www.boasnovas.tv é hoje a internet que permite que nós estejamos juntos em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, né? a gente pode ficar junto, o sinal da Boas Novas chega até você muitíssimo obrigada pela sua companhia, pelas suas mensagens pelo seu retorno, pela sua sugestão de temas para que a gente possa tratar aqui no Cabeça Pra Cima e o meu registro diário de agradecimento também a você querido semeador de Boas Novas que tem tido a visão correta do trabalho da Rede Boas Novas uma missionária que quer levar o Evangelho de Cristo quer transmitir Jesus 24 horas por dia levar o amor de Jesus até você você que tem tido essa visão, tem entendido e portanto você ora pela Boas Novas você contribui para que nós possamos cumprir a nossa missão que o Senhor te abençoe, te guarde, que ele possa manter acesa essa chama e que você possa sempre e sempre se alegrar por servir ao reino de Deus Cabeça Pra Cima de hoje vai falar com você sobre um tema que ele tem sido até bastante parte do nosso cotidiano é interessante, né? porque todos nós que conhecemos a palavra de Deus que cremos na Bíblia como palavra de Deus podemos ver claramente que os sinais do fim dos tempos eles estão aí e eles se mostram cada vez, né? cada vez mais e eles estão presentes tem uma pesquisa recente que informa que mais de 2 bilhões de pessoas em todo o mundo elas ainda não ouviram falar de Jesus e ainda uma terceira informação a Bíblia nos diz lá no livro de Mateus 24, 14 que o Evangelho do Reino ele será pregado em todo o mundo então virá o fim com todas essas questões juntas a pergunta que a gente traz hoje que vai conversar no programa é será que Jesus só vai voltar quando todas, literalmente todas as pessoas tiverem ouvido falar dele? começamos com o nosso informativo Jesus Cristo, depois de sua morte e ressurreição subiu aos céus prometendo que voltaria para destruir a maldade e instaurar seu reino onde a paz e a felicidade eterna serão estabelecidas o livro de Mateus diz que não se pode afirmar o dia e a hora da volta de Cristo de acordo com os ensinos de Jesus estar atento ao que a Bíblia diz nos permitirá saber com precisão quão perto estamos da segunda vinda de Cristo pois é né queridos isso aí, nosso informativo ele toca num ponto que mexe com todos nós porque uma curiosidade grande todo mundo quer saber quando Jesus vai voltar será que já está pertinho já está na hora de eu me preparar e essa é a grande questão porque a gente tem que estar preparado o tempo todo hoje a gente quer saber conversamos isso no programa outro dia e surgiu essa dúvida e hoje a gente quer fazer um programa só para falar sobre isso Jesus só vai voltar quando todos tiverem ouvido falar dele para falar sobre esse tema eu recebo aqui no estúdio o querido pastor Edinaldo Carvalho ele que é conferencista de escatologia e também membro da Assembleia de Deus em Madureira né pastor aí com a gente de novo vamos falar hoje vamos falar hoje eu quero saudar a todos a querida Celeste o pastor que você vai apresentá-lo que não é o Nilson né você mesmo vai apresentá-lo saudar a todos com a parte do Senhor mandar um beijinho para a Glorinha dizer que me faço acompanhar aqui pelo pastor Desailto presidente da convenção do Ministério de Madureira ali em Roraima saudando todos roraimenses com a parte do Senhor e dizer que Jesus vai voltar daqui a 10 segundos mas antes de irmos direto ao ponto eu quero saudar também e desejar que Deus esteja com o pastor Samuel Câmara nesta caminhada nesses objetivos do reino que ele tem traçado por conseguinte claro por conta dessa comissão que Deus tem lhe entregue verdade quero dizer a você que está nos assistindo que o pastor Samuel assim como toda a sua família querida pastora Rebeca precisam muito das nossas orações porque manter no ar uma emissora como esta é um desafio antes de ser financeiro é espiritual com certeza e nós sabemos que o reino das trevas milita contra homens da envergadura de um pastor Samuel Câmara que tem em seus ombros esta responsabilidade de manter as boas novas no ar proclamando a palavra do Senhor Jesus trazendo inclusive debates desse nível acerca da escatologia bíblica é verdade portanto pastor Samuel receba o nosso abraço as nossas orações e prossiga firme nesta sua caminhada isso aí pastor Samuel o pastor Samuel ele se diz ele se intitula caroneiro de Deus isso é um negócio muito legal isso é porque se Deus chama ele vai se Deus diz marcha ele marcha e isso é uma coisa muito legal e por isso eu gosto muito de poder me sinto muito grata a Deus por permitir contribuir no ministério dele queridos quero apresentar para vocês também o pastor Henrique Araújo que completa o nosso time hoje aqui no Cabeça Pra Cima você já sabe o pastor Henrique ele é deão também professor do seminário teológico Betel e é pastor na igreja Batista Vida gratíssima por estar aqui com a gente pastor eu que sou muito grato Celeste é uma alegria muito grande eu agradeço a você a Boas Novas o convite muito obrigado e é muito provável que eu tenha vindo aqui hoje mais fazer perguntas ao lado do nosso querido doutor Edinaldo um doutor em teologia um doutor em escatologia então talvez eu tenha vindo mais para fazer perguntas do que dar respostas mas é sempre muito bom a gente poder estar aqui aprendendo debatendo conversando e vamos tentar naquilo que podemos contribuir com a edificação da igreja do senhor e também de todos os telespectadores espalhados pela face aqui do Brasil vai ser uma alegria a gente debater sobre esse tema é uma grande alegria estar ao lado do nosso querido pastor Edinaldo doutor pós-doutor mestre em escatologia e será uma bênção para a glória de Deus e um servo de Deus né pastor antes de mais nada isso é isso aí isso aqui é bacana pois é né pastor o senhor diz que Jesus vai voltar daqui quanto? 10 segundos 10 segundos mas em 10 segundos a gente não vai conseguir alcançar os mais de 2 bilhões de pessoas que estão por aí que ainda não ouviram falar aliás os meus primeiros 10 já passaram isso significa dizer que nós devemos estar prontos agora porque segundo a nossa visão e eu quero agradecer as palavras honrosas e confortantes do pastor Henrique mas quero combinar que as perguntas fáceis são para mim e as difíceis são para ele e dizer o seguinte devemos estar preparados para a volta de Jesus agora nesse instante a minha contagem regressiva para a volta de Jesus é sempre os próximos 10 segundos e se ele não voltar nos próximos 10 segundos eu jogo mais 10 para frente e assim por diante porque o crente tem que estar preparado para a volta do senhor Jesus em todo momento em todo momento e o tema do programa nos desafia a uma reflexão verdade teria que todas as pessoas na terra ouvirem falar de Jesus num só momento para aí servir a sua volta isso querida Celeste é inalcançável porque sempre estará na terra alguém que não vai tomar consciência de Jesus no momento da sua vinda o texto de Mateus 24 14 que é a essência desse debate proferido pelo próprio Jesus Cristo não se atém a uma a um contexto do momento histórico nem do momento da igreja o sermão profético escatológico que Jesus estabeleceu ali em Mateus 24 14 era ele respondendo para os seus discípulos judeus acerca do momento da sua volta no que diz respeito ao momento que se estabelecerá o período tribulacional nesse momento apenas dois grupos apenas duas opções melhor dizendo ficarão sobre a terra ou o Cristo ou o anticristo e nesse momento as pessoas que estejam vivas saberão essas duas opções hoje não e falando também de que a igreja já completa agora dois milênios de propagação do evangelho se nesses dois mil anos o evangelho não foi pregado quando será? não é necessário que o evangelho seja pregado a todas as pessoas para que Jesus venha porque senão como fica a situação daquelas que já se foram sem terem ouvido falar de Jesus então aí não seria uma questão as pessoas já se foram e não ouviram falar de Jesus e se foram um período que Jesus já existia já existia então isso não é condição sine qua non o evangelho que se refere o capítulo 24 de Mateus é o evangelho do reino é o evangelho para ser pregado aos remanescentes fiéis de Israel para os judeus e para as dações que ficarão após o arrebatamento da igreja é claro que isso dentro da visão pré-bilenista pré-tribulacionista e dispensacionalista que é a visão que eu defendo para essa interpretação dos fatos sabendo que existem outras correntes que não pensam assim e que eu respeito muito não é? mas que tenho bases de acordo com a minha leitura bíblica para entender que Mateus 24 14 não é para o tempo da igreja porque nesse tempo de dois milênios a missão da igreja apostólica no sentido de pregar o evangelho em todo o mundo isso já tem sido feito e a qualquer momento o arrebatamento acontecerá para que aí depois entre em cena todo o contexto do capítulo 24 de Mateus alguma posição sobre isso Henrique? eu concordo com os dez segundos independentemente de qualquer coisa a gente tem que estar com os dez segundos do pastor Edinaldo em mente é fundamental é muito interessante essa proposta para quem está nos vendo e para cada um de nós agora quando eu olho Mateus 24 14 três perguntas me saltam à mente uma pergunta foi a que o pastor Edinaldo levantou como uma afirmação que não necessariamente aquele evangelho precisa ser pregado a todas as pessoas daquele tempo por quê? se nós pensarmos que o evangelho será pregado a todas as nações naquele período de tempo por exemplo temos a Turquia que foi um dos países mais evangelizados no período bíblico mas hoje 90% da Turquia é islâmica e poucos cristãos a lá então a Turquia é considerada evangelizada em algum período de tempo ou não? então a primeira pergunta é o evangelho precisa ser pregado a todas as nações no mesmo tempo ou conta-se desde o tempo da vida de Jesus até hoje? uma segunda pergunta que me salta à mente é o evangelho será pregado a todas as nações o que é a pregação do evangelho? existe uma discussão desde 1974 a partir do pacto de Lausanne se a ação social está no mesmo patamar da proclamação verbal do evangelho então alguns entendem que um ato de ação social também englobaria a proclamação do evangelho então quando eu olho para Mateus 24 uma segunda pergunta me salta que é a proclamação do evangelho de que forma? verbal explicitamente sobre a revelação específica que é de Jesus Cristo da palavra de Deus e uma terceira pergunta que fala todas as nações tem uma linha etnê então seriam a todas as etnias quando a gente vê o quadro das etnias no continente africano é um grande mosaico você chega em um país como Guiné-Bissau extremamente pequeno temos 35 etnias Fula Balanta Mandinga e tantas outras etnias só em Guiné-Bissau eu vou contar por etnias vou contar pela nossa divisão do país como um grande estado ou qual é a perspectiva que Deus fala sobre isso então essas três perguntas quando eu olho Mateus 24 elas saltam a minha mente mas um ponto pacífico que eu acho que a gente pode trabalhar iniciando as nossas conversas o nosso debate é que independentemente de qualquer que seja a resposta a pergunta Jesus vai voltar e eu tenho que estar preparado desde já acho que essas perguntas elas orbitam em torno de alguns eixos que a gente vai descortinando nesse nosso debate nesse nosso encontro sobre o tema Henrique eu queria chamar a atenção para uma questão que você colocou aí uma das perguntas que você coloca é a propagação do evangelho falar do amor de Jesus falar de Jesus é só quando a gente fala é da vinda da morte de Jesus quando a gente fala da salvação mas inclui as ações sociais também que na verdade elas trazem de maneira concreta o amor de Jesus e isso a gente não está dizendo salvação pelas obras não tem nada a ver uma coisa com a outra mas Jesus mesmo é ele muitas vezes em vez dele chegar e estar falando da história falando da cruz ele dizia ser curado ele curava o cego ele curava o aleijado ele curava a alma e aquilo era pregar o evangelho muitas vezes hoje a gente tem perdido um pouco essa noção hoje a gente é muito individualista a gente perde um pouco essa noção de que pregar o evangelho é a gente poder falar do amor de Cristo praticar o amor de Cristo não apenas a questão da palavra da cruz mas o amor no dia a dia na humanidade nos relacionamentos que a gente estabelece isso é uma coisa muito interessante da gente pensar historicamente parece que houve uma refração de alguns grupos evangélicos em relação a outras tradições religiosas justamente por se confundir que as obras contribuem para a salvação e parece que esse é um dos fatores e todo e qualquer tipo de obra que falava de Jesus sem a proclamação verbal parece que ficou os cristãos ficaram um pouco ressabiados em relação a isso mas a gente precisa resgatar esse aspecto do fazer o bem a todos enquanto é tempo Paulo diz no Galatas 6.9 façamos o bem a todos enquanto houver tempo principalmente aos domésticos da fé é verdade é verdade pois é né aí fica as questões interessantes e muitas vezes a gente pode até achar que a Bíblia fica confusa nas coisas que ela coloca porque ela diz olha a Bíblia tem que ser pregada do evangelho tem que ser proclamado para todos quem são esses todos para todos os povos quem são esses povos mas a Bíblia também nos diz que o senhor virá como um ladrão então nos próximos dez segundos ele pode vir pode chegar aí e a gente realmente tem que estar pronto pastor eu sei que o senhor quer falar mas eu já preciso para o intervalo eu vou para o intervalo e eu volto para a gente continuar conversando porque eu queria saber de vocês também o seguinte as pessoas que não ouviram falar do evangelho de Cristo que elas não tiveram acesso a essa palavra como é que fica elas serão condenadas ou o que acontece com elas vamos para o intervalo é isso aí e você o que você acha você entende que Jesus só vai voltar quando todos ouvirem falar dele ou efetivamente ainda que todos não tenham ouvido falar Jesus pode estar voltando a qualquer momento mas os sinais dos fins dos tempos todos eles ainda não se cumpriram todos os selos não foram abertos então Jesus não pode voltar daqui a dez segundos não nenhum selo foi aberto e os sinais não se cumprem de uma hora para outra os sinais são como um cenário os sinais são montados nos processos históricos e civilizatórios então durante esses seis milênios da existência do homem de Adão aos nossos dias em torno de seis mil anos os sinais vêm se configurando vêm se montando como um cenário para o desfecho final o desfecho final é a apoteose é o é o escatom é é o gran finale né é o final que vamos receber a parousia a vinda de Cristo chama-se parousia então eu gosto muito quando é um pastor tem uma visão histórica é o doutor aqui é Henrique olha o que ele trouxe de informação falando da questão das etnias né é na África quantas etnias tem se em Guiné-Bissau 35 só em Guiné-Bissau imagina na África como um todo então essa questão de Mateus 24 14 ela não pode ser matemática ela é profética histórica ela não é todos tem que saber num determinado momento aí a condição sine qua non está pronta para Jesus voltar não é assim a gente faz uma pesquisa todos agora amanhã ele vem exatamente pastor Henrique citou por exemplo a Turquia nós sabemos que de dois mil anos para cá houve se a gente pegar o mapa do mundo e existe já um trabalho animado sobre isto que mostra a mancha da evangelização do mundo crescendo primeiro nas sete igrejas na Ásia depois na Eurásia depois na da Europa do Norte e vai crescendo e vai crescendo aí por exemplo no sexto no sexto século depois de Cristo surge o islamismo que toma uma área grande no século sétimo depois de Cristo já toma uma área grande de uma outra área que já era evangelizada como a Rússia a Rússia era evangelizada vem o comunismo no século início do século XX toma toda a Europa do Norte agora volta a ser evangelizada então isso é uma dinâmica existe na internet uma coisa muito interessante de um trabalho excepcional que mostra as manchas da evangelização no mundo e os impérios que não admitiam o evangelho como o império mongol como o império comunista como hoje uma grande mancha ainda na Coreia do Norte na China onde é difícil entrar com o evangelho nas áreas de predomínio muçulmano mas essas mesmas áreas antes já foram evangelizadas então esse versículo propriamente dito não significa de que todos num determinado momento tenham que ouvir o evangelho para Jesus voltar e você também fez uma pergunta que diz o seguinte e aqueles que se foram que nunca viram falar nem do Cristo nem do Deus de Israel eu amplio essa pergunta para falar aqueles que se foram e que nunca ouviram falar e se Jesus voltar aqueles que ainda não tiverem ouvido falar dele como é que fica eles serão condenados exatamente Romanos capítulo 8 diz o seguinte que aqueles que não conhecem a lei serão julgados sem os rigores da lei porque quem mostra o pecado é a lei aquele que não conheceu a lei não pode ser julgado pelo seu pecado por ignorância da lei mas nós não podemos esquecer também que lá no Gênesis existem duas raças distintas duas descendências a descendência de Adão que é ou a descendência de Sete a palavra Sete no hebraico quer dizer substituto porque Sete substituiu Abel e a descendência de Caim porque no ser humano está impregnado o criador do ser humano Deus está em todos os homens até mesmo no homem que não crê em Deus que não quer Deus mas este homem diante da perspectiva do livre-arbítrio pode gerar frutos da descendência de Sete quando voltaram e invocaram o nome de Deus ou da descendência de Caim cujas obras eram malignas então em todos os tempos da história da humanidade existem essas duas gerações convivendo as das boas obras que tem as ações divinas na prática da sua vida diária e as ações malignas como são os descendentes de Caim e isso em todos os tempos porque a questão da salvação e eu e o pastor Deus Ailton vimos conversando no carro é uma área muito particular do próprio Deus ele salva quem ele quer de acordo com a justiça dele e quando a gente tenta entender que aquele é salvo e aquele não é salvo nós estamos ali impregnando da nossa justiça essa perspectiva de quem é salvo ou quem não é salvo e a justiça do homem a Bíblia diz que é semelhante a trapo de imundícia nós não temos parâmetros para saber quem Deus vai salvar ou quem Deus salva sendo conhecedor do Deus de Israel ou não do Cristo vivo ou não esta é uma área especificamente do Criador é muito interessante algumas considerações principalmente do pastor Edinaldo e eu além do do texto mencionado em relação a questão ao princípio teológico que Deus é o Senhor ele salva quem ele quer e o salmista ele também aborda que ele o Salmo 96,13 julgará os mundos com justiça e os povos com a sua verdade então há realmente essa perspectiva divina no sentido da acessibilidade que as pessoas tiveram a verdade se alguém não teve acesso a verdade às vezes a culpa é minha que não levei a ela a verdade então existe um ponto que a gente precisa considerar e Deus na sua infinita justiça ele tem uma perspectiva muito mais ampla sobre isso biblicamente a gente entende que Jesus é o objeto de salvação divina o veículo pelo qual ele apontou a salvação e seja por boas obras seja por ter em si a semente divina como o pastor original mencionou elas sempre apontam para Cristo que é o veículo de salvação em relação a Deus agora esse posicionamento nosso que nós estamos falando aqui historicamente é conhecido como exclusivista ou seja que existe uma forma de salvação que Deus determinou a congregando para Cristo Deus salva por ele agora existe a pluralista que afirma que todas as religiões levam a Deus existe a universalista que afirma que qualquer caminho leva a Deus existe a aniquilacionista que fala que morreu acabou existe a apocatástases que fala que no final todos nós vamos ser salvos e pasmemos nós até os nossos inimigos o capeta o demônio e todos os seus anjos origens defendeu isso infelizmente lá no século terceiro que é a doutrina da restauração universal de todas as coisas então o nosso posicionamento é um posicionamento que a gente tem advogado e descrito aqui contudo ele parte das escrituras como palavra de Deus que é um ponto fundamental que a gente crê nisso então a partir desse ponto Deus é um ser justo infinitamente justo que proclama a sua justiça tendo eleito Cristo como o veículo da salvação agora a forma como ele se manifesta na vida das pessoas às vezes nos é desconhecida a gente pede para levantar a mão e declarar que aceitou Jesus aqui no nosso meio brasileiro mais urbano mas Jesus já está agindo conforme o pastor Edinaldo mencionou e às vezes pessoas que praticam alguns atos que a gente olha e fala ué esse camarada não é cristão e faz isso de repente ele é um chamado cristão anônimo como algumas linguagens de alguns teólogos utilizam e a gente não sabe que Cristo já está agindo por meio da vida dele aí é onde entra aquela nossa fala que de repente a gente vai ter algumas surpresas no céu ao contemplar pessoas que aparentemente não eram cristãs mas eram cristãs anônimas por meio dessa bondade divina operando na vida daquela pessoa porque às vezes a gente quer rotular os cristãos quem é cristão a gente quer decidir essa coisa tomar o lugar de Deus para decidir assim não mas ó se ele não entrou numa igreja se ele não se batizou se ele não levantou a mão ele não é cristão ele não vai ser salvo e quando muitas vezes até pessoas que fazem isso é que não serão salvas porque ser cristão vai além de levantar a mão e dizer sim Henrique citou três questões que é muito perigosa nos dias de hoje que é o universalismo a apotastase e também o aniquilarismo isso é de um perigo porque isso está avançando na sociedade na sociedade como alternativas para falar da salvação porque o universalismo diz todos os caminhos todos os caminhos é uma divindade uma luz está até na pedra então isso o homem que não quer compromisso com o caminho que é Jesus ele opta por aí e outras seitas que andam batendo aí em nossas portas falando do aniquilarismo quer dizer quando o homem o espírito ele é é terminável ele é finito isso aí é uma outra heresia e a questão de que todos que Deus é de uma bondade infinita que lá no final no final no final seja qual for a obra do homem a obra do homem ele receberá a graça e o amor de Deus inclusive satã que coisa né então isso querida celeste está inundando a sociedade e nós temos que levantar a nossa voz no sentido de dizer que não é bem assim e está dizendo está havendo uma refração mesmo da própria igreja em ficar interna corpore Deus está preocupado com a igreja que sai das portas e hoje parece que o movimento eclesiástico da mobilização está muito mais preocupado da igreja que entra e fica lá com seu rebanho com seu rebanho e dentro de uma perspectiva hedonista que é altamente maligna e não contribui para a evangelização do mundo inteiro é verdade é verdade a gente está falando essa questão né de das pessoas que acham que a vida termina morreu acabou não tem mais nada eu estava lendo uma matéria essa semana acho que vai sair até aí na mídia de uma maneira mais forte a respeito de um cientista né ele é acho que neurocirurgião uma questão dessa um especialista em cérebro humano essa coisa toda e que ele é absolutamente sempre foi absolutamente incrédulo com relação a vida após a morte ele diz morreu acabou tem mais nada não existe e ele ficou doente e ele ficou doente e ao adoecer ele teve uma experiência teve uma experiência interessante eu não li a matéria toda por isso não vou entrar no mérito dela aqui para não falar besteira mas o fato é que agora ele afirma que o homem é formado por corpo alma e espírito pronto e que existe sim algo depois que a nossa carne precisa ouvir uma doencinha precisa ouvir uma doencinha para ele poder né acreditar efetivamente no que a própria bíblia diz isso é outra coisa que vocês colocaram que é certo que para crer no que falamos alguém tem que a pessoa para crer tem que entender e acreditar que a bíblia é a palavra de deus né e que ela tem aí todos os caminhos realmente estabelecidos e a gente que conhece a palavra está vendo que o pessoal pode rodar para onde quiser né mas cai lá a bíblia tem razão né eu já preciso ir para o intervalo vou para o intervalo e volto com a seguinte questão isso foi também mencionado por vocês a salvação é por cristo jesus né isso foi uma determinação o caminho que o próprio deus estabeleceu para a gente a salvação é por cristo jesus como as pessoas que viveram antes de cristo elas foram salvas é por ele também logo depois do intervalo logo depois do intervalo vamos lá recebou é isso aí a gente está falando aqui né buscando resposta para uma pergunta de é que é muitas vezes o entendimento de todos e de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura e lá mateus né que diz que o evangelho do reino será pregado a todos os povos aí vem o fim e a gente está vendo aqui né entendendo o contexto dessa questão entendendo o contexto de salvação e mais do que nunca o entendimento claro de que a gente tem que estar pronto tem que estar pronto para a volta de jesus aliás eu acho que só isso que faz sentido a gente entender toda a história do apocalipse né pode entender o que quiser deixar de entender mas tem que estar pronto tem que estar ali atento né cumprindo aquilo que o senhor tem determinado para a gente mas a pergunta para vocês agora é essa a salvação a gente crê ela é por meio de cristo jesus mas quem viveu antes dele foi salvo como posso começar claro é o seguinte a salvação só é por cristo não tem outro debaixo do céu que é mistério que haja salvação a não ser por jesus cristo só que jesus cristo ele se fez homem há dois mil anos atrás se fez homem mas o seu sangue já estava proposto para o a salvação para o religare do homem a deus antes da fundação do mundo a salvação portanto ela já estava prevista antes da fundação do mundo antes de nós sermos nós mesmos e os nossos pais e avós serem eles jesus já salvava antes de estar na terra no corpo humano se você tem acesso à internet você digita lá la menina você sabe o que é a la menina a la menina é uma cela é uma proteína que é como se fosse uma cola um mosaico para que as nossas células que formam os órgãos sejam estruturadas dentro do corpo humano vai lá e vê o formato da la menina sabe qual é o formato da la menina a cruz a impressão digital de deus para a salvação dos seus filhos já estava impregnada no próprio estrutura biológica do corpo do homem do ser humano então a cruz não foi inventada pelos romanos a cruz foi proposta pelo próprio deus que o seu formato já faz parte da nossa estrutura biológica aqueles isso já foi respondido de certa forma os homens que viveram antes de jesus que não conheceram o deus de israel o deus de israel se manifestou a abraão quantas civilizações existiam antes de existir israel o egito a assíria a assíria e tantas outras civilizações já existiam antes que o homem tomasse ciência de que deus é um e que se tornaria homem para vir entre nós para cumprir o plano salvífico derramando o seu sangue o sangue que foi derramado por jesus há dois mil anos atrás no calvário já havia sido derramado antes da fundação do mundo porque antes que as coisas no plano físico aconteçam elas acontecem no plano espiritual por isso por exemplo quando abraão leva isaque em muriá levanta o punhal para lhe cortar a jugular a entrega de isaque no mundo espiritual por abraão já havia sido feita por isso que aparece quem lá para falar com abraão jesus está lá dito no gênesis 22 o anjo do senhor apareceu abraão e dizia abraão pode parar precisa mais não porque agora sei que temes a deus porque não me negaste o teu próprio filho o anjo falando não foi o anjo que pediu isaque e abraão esse anjo era jesus é jesus ali conversando com abraão deus pede isaque e jesus entra no ato final dizendo precisa mais não o sangue para ser derramado é o meu não é o de isaque a tua entrega já foi feita isso chama-se pericorese que é na verdade uma valsa uma dança da trindade ou da triunidade com o homem com jesus cristo com o espírito do eterno e com o próprio pai como o soberano na dispensação desses momentos que chega até nós no período da graça jesus na verdade foi a maior revelação de deus que sempre agiu na vida do homem mesmo antes de jesus ter se encarnado como homem então a salvação é sempre por cristo antes e depois da sua primeira vinda perfeito perfeito é interessante tanta coisa boa o pastor original estava lembrando e eu pensando no antigo testamento eu lembrei da minha filhinha eu e sara somos marinheiros de primeira viagem na paternidade e ela está com um ano e pouquinho e corre o fio da net lá pelo canto da parede e ela engatinha e tenta puxar puxou algumas vezes tirou o preguinho que segurava e a mãe dela tem uma fala com ela que eu como pai preciso aprender ainda mais ela é mais sutil do que eu ela vira para a sofia e fala nananina não ela foi introjetando e entendeu aquilo eu já falo um não um pouco mais forte mais enfático agora semana passada foi interessante que a sofia foi tentar puxar o fio da net ela virou para mim e veio assim nananina só não fez um não bem nasalizado mas ela entendeu ela introjetou hoje ela não entende que é o fio da net mas ela entende que não tem que mexer porque a mãe orientou porque eu tenho orientado e um dia ela vai entender a salvação no antigo testamento é assim ela sempre apontou para Cristo no novo testamento para cá fica mais clara mas no antigo testamento essa salvação também apontava para Cristo mesmo sem as pessoas entenderem cinco exemplos podemos pensar em Adão podemos pensar em Abraão Moisés Ruth e podemos pensar também em Isaías quando Adão faz para si folhas com parte de figueiras Deus tira sacrifica um animal e coloca sobre Adão apontando para o sacrifício de Jesus Cristo Abraão quando vai emolar o seu filho Isaac apontava para Cristo Boaz quando o resgata Ruth apontava para Cristo Moisés quando diz o Senhor levantará um profeta assemelhante a mim quando levanta serpente no deserto apontava para Cristo e quando chegamos em Isaías quando profetiza um menino nos nasceu e um filho se nos deu o principal estará sobre seus ombros seu nome será maravilhoso conselheiro Deus forte para a eternidade príncipe da paz Isaías 9 6 apontava para Cristo isso na Bíblia é chamado de profecias de sensus plenior ou seja a pessoa profetiza algo mas ela ainda não entende o sentido pleno mas aquilo aponta para alguma coisa futura assim como Sofia não entende tudo que eu falo agora mas ela obedece porque de alguma maneira ela entende que é uma ordem que eu dou e no futuro ela vai compreender no Antigo Testamento pela fé a salvação sempre foi apontando para Jesus não podemos dizer que Adão Rute, Abraão, Isaías o Moisés entendiam plenamente essa revelação de Cristo que se daria na pessoa de Jesus no tempo e espaço definidos mas podemos entender que pela fé na palavra de Deus no que eles praticaram apontava para Cristo no Antigo Testamento a fé no Messias que viria no Novo Testamento é a fé no Messias que veio e um dia voltará quem sabe daqui a 10 segundos muito provavelmente não é pastor? muito bom muito bom eu acho que Henrique está inspirado porque ele coroa o raciocínio de forma perfeita toda a antiga escritura aponta para Jesus vou até além se não houvesse o Novo Testamento o Antigo já era suficiente e se não houvesse os profetas as melodias os salmos e as profecias a Torá já era suficiente o Pentateuco está tudo ali então nós como ele mesmo dizem pastor Henrique quer dizer a vinda de Jesus foi a revelação maior de Deus o maior milagre da Bíblia é ele se fazer um de nós se materializar se materializar como homem como diz Paulo em Filipenses esvaziar-se a si mesmo sendo Deus não tomar por usurpação a forma de Deus mas antes se tornar homem 100% homem esvaziado de Deus e ao mesmo tempo 100% Deus e fazer a sua obra não apenas de salvação mas da revelação do reino Jesus veio falar do reino nem falou do céu falou do reino para nós termos os conceitos do relacionamento que teremos que ter nessa dimensão e que teremos na dimensão celestial quando Jesus voltar fim não será o fim dos tempos não não é ainda tem muita coisa tem muita coisa é um degrau é uma escada com alguns degraus o primeiro degrau que a igreja precisa subir é o que nós estamos agora santidade ao Senhor porque sem santidade é impossível agradar e ver a Deus então para que haja o rápido da igreja eu não sei como o pastor vê isso mas eu espero o rápido é o rapazo no grego que quer dizer arrancar com força que é o arrebatamento da igreja com o arrebatamento da igreja nossos corpos mortais se transformarão em corpos imortais semelhante ao corpo de Jesus quando saiu do túmulo de José de Arimateia após três dias de morto ali é o modelo para o nosso futuro corpo é um corpo é um corpo cuja matéria é desconhecida pela ciência é físico e ao mesmo tempo metafísico eu não compreendo isso mesmo estudando um pouquinho da física quântica é algo que é a gente não compreende ainda mas é um corpo porque houve um corpo já como protótipo o corpo de Jesus e este corpo será o modelo para nós corpo após o arrebatamento depois do arrebatamento haveremos de receber galardões que alguns chamam de coroa Paulo fala das seis coroas só que essas coroas não são para serem usadas daqui para fora o galardão é para ser colocado daqui para dentro em torno de 600 gramas de massa cefálica onde a sede da alma ou sede do nosso ser reside ali será colocado os galardões que são semelhanças ao Cristo a natureza o DNA espiritual de Jesus em nós para alcançarmos a estatura do varão perfeito depois disso as bodas e depois disso voltarmos com ele para celebrar e instalar o milênio aí sim haverá o reino de Deus na terra durante o sétimo dia milenar se aí é que está o preparo para a volta de Cristo ele é muito mais visível no cenário que nós já vemos no mundo do que no texto de Mateus 24 14 o arrebatamento já é iminente a qualquer hora a igreja já pode ser arrancada da terra porque para o arrebatamento não há sinais os sinais que Paulo mostra em Mateus capítulo 24 é para pós arrebatamento da igreja já são sinais para Israel e para as nações porque aí se manifestarão os sinais definitivos guerra generalizada sinais nos céus nos astros os satélites que são hostes celestes serão cairão porque existem pelo menos mais de 20 mil corpos celestes em torno do planeta terra que são satélites lixo lixo celeste mandado pelo homem Deus vai mandar isso tudo para baixo porque são esses satélites que vão articular as duas próximas guerras mundiais a guerra de Gog e Magog e a guerra do Armagedon então o cenário para que Jesus venha hoje já está praticamente pronto se nós lermos o capítulo nós estamos lendo 24 14 isso mas se nós vermos o 15 o 24 15 olha só que coisa interessante o 24 14 e será pregado este evangelho do reino por todo mundo para testemunho de todas as nações então virá o fim isso é durante o milênio é durante a tribulação e durante o milênio aí ele diz assim e quando vai acontecer isso a tribulação quando pois vir diz o abominável da desolação quem é o anticristo que falou o profeta Daniel no lugar santo que lugar santo é esse é o templo de Salomão que não é o do Braz é lá no monte Moriá que já está pronto o templo de Salomão lá em Israel já está praticamente pronto pré-moldado os artefatos já estão prontos os levitas já estão preparados este é o grande sinal para qualquer momento não a vinda do Cristo aqui mas para o arrebatamento da igreja para que aí posteriormente Jesus venha para depor o anticristo o falso profeta limpar fazer a Hanukkah no templo e estabelecer o milênio para o reino milenar durante o sétimo dia que é o Shabat de Deus Shabat Gadol que aparece primeiramente lá no êxodo capítulo 20 versos 8 lembra-te do dia de sábado este sábado é o milênio que está por vir nós somos a geração de transição do sexto dia milenar já cumprimos os seis dias do homem os seis milênios e agora estamos na expectativa do sétimo dia milenar que é o reino de Jesus Cristo na terra amém amém é isso aí pois é a gente fica aqui querendo buscar cercar por todos os lados para entender já está chegando Jesus já está chegando mas não tem jeito a história é mesmo a gente se preparar a gente se preparar fica aí naquela expectativa prontinha para receber o noivo prontinhos para receber o noivo não tem jeito vamos lá preciso ir para o nosso intervalo e a gente volta já já para as nossas considerações finais já acabou? pois é né? super rápido cabeça pra cima 4 3 cabeça pra cima pois é queridos aí né? nossa pergunta de hoje Jesus só volta quando todos tiverem ouvido falar dele qual a importância dessa pergunta? né? a gente conversou aqui sobre esse tempo sobre fim dos tempos e é sempre muito bom conversar conversar com vocês poder refletir sobre essas questões que elas nunca esgotam nunca esgotam mas nos ajudam a compreender cada vez mais né? sobre a volta de Jesus obrigadíssima pela presença e participação seus comentários finais deixa eu começar pelo pastor Henrique eu que agradeço Celeste poder estar aqui junto com você junto com o pastor Edinaldo é uma alegria muito grande nessa sua fala final eu me lembro de Andrew Murray que foi o santo escritor cristão do século passado e disse se somos cristãos a importância da nossa vida ela reside na resposta que nós vamos dar a pergunta o que Jesus significa para nós? então assim como a resposta a pergunta o que Jesus significa para nós vai nortear o meu procedimento e o meu viver intrinsecamente ligado a essa pergunta está também a questão da volta de Jesus à medida que eu vivo na iminência da volta dele é muito provável que isso me conduza a uma aproximação maior de Deus e a um procedimento mais de acordo com a palavra dele esse é o meu desejo para todos que estamos assistindo que se não consigo gravar as nossas falas as teorias entenda Jesus voltará e é fundamental carimbarmos nosso passaporte aqui para estar com ele na glória celestial verdade a graça e a misericórdia de Deus são infinitas efetivamente infinitas e ele sempre vai exercê-las em relação a nós mas nós temos que fazer a nossa parte e a gente não deve ficar esperando um determinado momento para começar a agir segundo a vontade de Deus mas agir sempre e estar preparado para o que daí vier é verdade é isso aí em 2014 eu participei de uma convenção lá em Goiânia quando quando terminou a convenção que eu cheguei ao Rio eu soube alguns colegas me falaram que um pastor que também participou da convenção pegou seu carro e estava voltando para casa não chegou em casa porque o carro bateu e ele morreu naquele momento Jesus voltou para ele hoje no dia de hoje Jesus vai voltar para muitos você entendeu Jesus volta de duas maneiras volta porque nos chama até ele e vai voltar para estabelecer o seu reino milenar o importante é que nós estejamos preparados para ir ao encontro dele hoje de uma maneira no arrebatamento ou de outra no arrebatamento no arrebatamento portanto não precisa se cumprir Mateus 24,14 que não é para o tempo da igreja mas que nós todos estejamos prontos e preparados para a qualquer momento sermos chamados por ele Deus te abençoe fique na paz muito obrigado Celeste amém obrigado a vocês por essa reflexão tão boa o rei está voltando o rei está voltando e isso deve nos trazer sem motivo de grande alegria sempre de verdade obrigada mais uma vez obrigada a você que está em casa participou com a gente esperamos poder contribuir para as suas reflexões e para a sua aproximação cada vez maior com o pai tá bom terminamos o programa e deixamos você com boa música como sempre quem canta para a gente hoje é o Dilson Fer paz terra e céu mostram tua glória um dia faz declaração a outro dia me mostram tua bondade minha vida desejado das nações és tu senhor o cordeiro santo que vem em seu e como o ar que eu respiro não posso viver sem ti és a minha adoração o motivo da minha adoração o motivo da minha adoração tu és o amor maior terra e céu mostram tua glória